Mais vídeo aqui para vocês na região de Monsanto de Minas Eu achei casas boas aqui abandonada e tive que parar aqui para mostrar Dá muita dó aqui, casa muito boa no mato Agora o motivo eu não sei porque que tá assim, mas eu vou mostrar para vocês aqui Olha que região bonita que é aqui Estradão batido Olha as casas, vou tentar chegar perto aqui para mostrar direito Para cá vai para Guaranésia Estamos em junho de 2019 Então tá um clima bem fresco agora Olha que região bonita que é uma pena né No meio da roça aqui Já deixe seu like para mim, para ajudar a gente a continuar Aqui eu não estou esperando passar gente para ver se vocês deixam para pedir para entrar lá Mas não vejo ninguém Vamos chegar perto aqui para vocês verem Nesse caso eu não consegui entrar lá eu deixo as imagens aqui de Daqui de longe mesmo Olha que pena né Bem arrumadas as casas Tem um barracão também aqui Que está no mato Um lugar bom demais para morar Que está mais perto de Monte San de Minas Que está mais perto de Monte San de Minas Do que de Guaranésia O telhado parece que é bem feito A estrutura está tudo boa né Ou seja, as casas estão bem no ponto de morar Só falta dar uma limpada né Olha que casona bonita Duas casas perto da outra Se você está chegando agora no canal Seja bem-vindo Aqui nós mostra a roça As casas abandonadas E os lugares bacanas Que tem por aqui Seja bem-vindo aí Se for novato Tem uns gatos que estão louquinhos para vir aqui Mas estão com medo Porque eu estou conversando aqui E eles estão espantados né Se passasse alguém Eu ia pedir aqui para deixar entrar lá Mas não passa ninguém Muito boa casa Melhor que muitas casas da cidade Que tem Não sei a história Se alguém souber comenta aí para mim Que fica perto da Fazenda Cachoeira Reunida Já no município de Monte Santo de Minas Já no município de Monte Santo de Minas Então é isso aí Eu vou seguir para frente aqui Qualquer coisa eu filme mais coisas para vocês Ali tem outra casinha também Mas eu não estou sabendo se ela está abandonada ou não Muito obrigado a todos então Até